Eu vou contar no minuto, uma história de um matuto, que dizia ser valente e de nada tinha medo, mas a verdade apareceu, acabando seu segredo. Certo dia na Caatinga, da roça de menininho, Caburel Valentão foi caçar passarinho, no relógio meia noite acabava de marcar, e uma voz muito assombrada começou a escutar, sujeitinho sem vergonha, os teus dias tão contado, sei que tu não é de nada e só anda assombrado, Caburel abriu a boca mas a voz não lhe saía, pensou até em correr, mas as perna não corria, no horizonte aparecia uma luz branca e vermelha, e o pobre do Caburel, suava até as orelhas, num relance de um segundo Caburel assim falou, eu não sou homem nem nada, se me deixar ir, eu já vou, nesse instante a Caatinga, em silêncio emudeceu, Caburel saiu correndo e logo se escafedeu, chegou em casa ligeiro e todo agoniado, quis correr pro sanitário, mas já tava era cagado, esse caso foi verdade eu posso lhe garantir, pra caçar passarinho, pense bem antes de ir, com certeza isso existe é verdade, com clareza, ninguém queira ser mais forte que as forças da natureza, Deus envia proteção aos pequenos e indefesos, não quer ver seus animais machucados e nem presos, viva viva a liberdade, o amor e viva a luz, viva a vida consagrada, pela fé no bom Jesus.